Tudo que a família manda pra gente, na medida do possível, a gente tenta, né? Tem coisas que a família quer mandar e fala, não dá, né? Mas assim, já mandaram pra mim cerveja, você bota uma latinha de cerveja na mão dela, uma senhorinha segurando uma latinha de cerveja, eu falei, boto, não tem problema nenhum. Mas vem a parte da estética, onde mandam a roupa, e é incrível que assim, tá frio, eles mandam uma roupinha de frio, tá calor, mandam uma roupinha de calor. Então pra você ver que a família ainda acha que aquela pessoa tem a sensação térmica, né? E tem colegas, tem agentes funerários que brincam, né? Como eu falo, existem profissionais e profissionais. E eu já vi tipo de brincadeira. É o sentimento da família naquele momento, né? A família tá sofrendo, ela quer que vista aquela roupa. Preparei o corpo de uma menina de 14 anos, há pouco tempo, que faleceu de anorexia. E aí a mãe mandou, sabe? Olha, escreveu no papel, a pulseira rosa no braço direito, a borboletinha do lado esquerdo do cabelo. Então todo aquele cuidado é onde a gente não pode pecar. É onde eu falo, que não adianta eu fazer o procedimento dentro do laboratório, eu ser uma profissional que faça o tanato plantando bananeira, né? Uma suposição, tem gente que bate muito no peito, não, porque eu faço e aconteço. E na hora da finalização eu não respeito a vontade da família.